Informação e, claro, sempre uma palavra de Deus no seu coração. Por isso, convido você para fazer parte da maior sintonia do rádio evangélico no sul do Brasil. 95.1 FM, mais alegria. Simplesmente completa. Seja bem-vindo. Simplesmente completa. Simplesmente completa. Simplesmente completa. Amém. 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 Olá, seja bem-vindo à nossa Mais Alegria FM. 95.1, trazendo uma programação totalmente objetiva no que se diz música, informação e, claro, sempre uma palavra de Deus ao seu coração. Por isso, convido você para fazer parte da maior sintonia do rádio evangélico no sul do Brasil. 95.1 FM, mais alegria, simplesmente completa. Seja bem-vindo. Alegria FM, mais alegria. 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 Alegria FM. Alegria FM. Veja bem-vindo. Se inscreva no canal. 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 Por isso convido você para fazer parte da maior sintonia do rádio evangélico no sul do Brasil. 95.1 FM mais alegria. Simplesmente completa. Seja bem-vindo. Se inscreva no canal. 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 E aí, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, 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 E aí Joga a mão pra cima com a gente aí Olá, seja bem-vindo a nossa Mais Alegria FM 95.1 Trazendo uma programação totalmente objetiva No que se diz música, informação E claro, sempre uma palavra de Deus ao seu coração Por isso convido você pra fazer parte da maior sintonia do rádio evangélico no sul do Brasil 95.1 FM Mais Alegria Simplesmente completa Seja bem-vindo E aí 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 Olá seja bem-vindo A nossa mais alegria A nossa alegria FM 95.1 Trazendo uma programação totalmente objetiva No que se diz Música Informação E claro sempre Uma palavra de Deus ao seu coração Por isso convido você pra fazer parte Da maior sintonia do rádio evangélico no sul do Brasil 95.1 FM Mais Alegria Simplesmente Completa Seja bem-vindo Olá graça e paz Que alegria poder estar chegando até você através do Mais de Cristo TV Eu sou o pastor Paulo Mazarin E é muito bom estarmos juntos nessa oportunidade Para sermos ministrados pelo Senhor Eu quero conhecer você E saber de onde você nos assiste De onde você nos acompanha Se desejar Digite aqui nos comentários E fale pra gente de onde você nos assiste É sempre muito bom saber Que existem pessoas dos mais diferentes lugares do nosso país Da nossa nação Acompanhando tudo aquilo que o Senhor está realizando aqui Em nossa Mais de Cristo Eu quero também aproveitar o desejo E pedir pra que você se inscreva no canal Ative as notificações Pra receber de primeira mão Tudo aquilo que Deus está realizando Em nosso meio Aproveito a oportunidade Aproveito a oportunidade pra convidar você Pra acompanhar também com a gente Todos os domingos A Escola de Sabedoria Às nove horas da manhã Você que deseja crescer na graça e no conhecimento E dar razões à sua fé Essa é a sua oportunidade Nós temos uma palavra de Deus Ao seu coração Que está escrito em Jonas Capítulo 3, versículo 1 Está escrito Veio a palavra do Senhor Segunda vez a Jonas É interessante a gente perceber Que Deus é sempre um Deus De segunda chance Um Deus de novos começos Um Deus que sempre está disposto A virar a página Da nossa história Da nossa biografia E nos dar a oportunidade De escrevermos Como há uma canção que diz Uma história nova Eu sei que a minha história foi escrita Pelo dedo de Deus E eu quero dizer pra você Que a sua história também Foi escrita Pelo dedo de Deus E a nossa missão É assumirmos Com consciência Essa verdade Jonas Foi alguém que Fugiu Da vontade de Deus E eu quero dizer pra você Que você pode até fugir Dos planos Dos desígnios De Deus Pra sua vida Talvez Um mês Um ano Dez anos Mas um dia A persistente E teimosa Vontade amorosa Do Senhor Vai lhe encontrar Como encontrou Jonas Espírito de profecia Diz que Em detrimento Da desobediência Jonas Foi parar no ventre De um grande beijo Se a gente observar A história da vida De Jonas É uma história De descidas E não de ascensões Porque todas as vezes Que aquele que Conhece a vontade de Deus Foge Dos planos E da vontade de Deus No gráfico Da existência O que vai predominar É sempre A descida A queda E as vezes A ruína Mas sempre que o homem Ouve Deus Se posiciona Diante dele Então Coisas extraordinárias Começam a acontecer Você já percebeu que Tudo na criação Obedece a Deus A escritura sacrada Diz que um dia Jesus veio caminhando Por cima das águas Repreendeu o vento Repreendeu o mar Houve bonança O vento e o mar Obedecem A Deus Uma jumenta Um dia Falou Deus disse E ela obedeceu Um peixe Grande também Ouviu A voz de Deus Deus disse Se você vai engolir Um profeta desobediente Ele precisa Ser corrigido É muito importante A gente perceber Que as vezes As tribulações As dificuldades Que a gente enfrenta Na vida Tem um propósito Andragógico Pedagógico De nos ensinar De nos fazer crescer E eu quero que você Se anime Com esta palavra Porque talvez Você pode estar olhando Para a sua vida E dizer para você mesmo Olha Tudo na minha vida Está dando errado Pastor As coisas não prosperam As coisas não acontecem Será que não Chegou o momento A hora De você se posicionar Em Deus E se levantar Em obediência Aos preceitos divinos Para viver Um novo ciclo Um novo tempo Uma nova temporada Eu convido você A se posicionar A se colocar De pé Na presença do Senhor Porque Deus Tem um novo tempo Uma nova história Para a sua vida Jamais se esqueça Mais de Cristo É um lugar De novos começos E veio a palavra De Deus Pela segunda vez A Jonas Eu convido você Para curtir Para se inscrever Para ativar As notificações Aqui no canal Mais de Cristo TV E daqui a pouquinho Nós vamos estar Ao vivo Aqui na nossa Mais de Cristo Com uma palavra De destino Para você Deus te abençoe E aí E aí Deixas E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Jesus Jesus Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto